E aí pessoal, vamos finalizar nossas séries de gameplays do Mega Man X 3 nesse vídeo e apresentamos aí o Sigma na sua terceira forma. Então, antes de começar já peço de se inscreva para não perder nenhum conteúdo de Mega Man X e também deixe seu like para saber se você está gostando, beleza? Vamos para o vídeo. Então, última batalha pessoal, vamos estar agora encarando de fato o Sigma e sem enrolar, vamos lá preparar ele para a terceira vez. E aí A palha é bem linda. A palha é bem que eu queria começar um monte de grana. Eu não vejo o Roboloca por ser um pouco resistente. E vamos tentar a nossa espada, quero ver como é que vai ser espadada no Insigma Que realmente vai agilizar a nossa batalha E a capa da espadada Óbvio Então chegamos Então na final, tá? Ele vai ter 2 pontos mesmo Essa com escudo é bem chata Mas eu vou mostrar a estratégia para vocês como é que é, tá pessoal? Ok, assim que vai lançar 5 tiros A gente tenta cair em um quarto, tá? E vai para o outro lado Nossa, olha que lindo Que lindo Ficou cíclica, galera E a sua estratégia, ó Mantendo alto, ele vai lançar 3 tiros Quando ele lançar o quarto, a gente desce E dá o dash no último E vai para o outro lado Então, de novo, ó, lançou o quarto A gente cai, dá o dash para passar por cima do último E aí ele vem, então ele lança no total de 6 tiros, tá? E ele que a gente sempre escapa muito baixo Então, essa é a estratégia Ó, lançou o quarto Saímos Continuamos aqui E pronto Ele é muito equipadinho dessa primeira forma A gente prefere bem tranquilo A gente vai batendo nele aqui, então Precisa atacar ele Tá? A gente fica aqui, ó E vai batendo nele Ele vai lançar esse escudo, mas A gente consegue desviar esse escudo da mesma forma, tá? Mas, se a gente ficar muito no centro de lança Vai ser informado Mas, pelo menos, bem fácil desviar E vamos agora, é... Usar nosso sap, né? Vou sair aqui no quarto A gente vai morrer E... Toma! Muito bom Muito bom Muito bom Vai, vai, vai Tentar aqui no chefe Gostei demais Será que vai... Se bem que vai ser muito difícil usar o sub nesse chefe aqui Aí vai vir a... Que legal Então isso aqui A gente vai ter que usar o sub tank, hein pessoal Ele vem nessa armadura monstrona, tá? Assim, não é tão complicado, tá? Porque... Ele... Não muda... É... Os poderes conforme vai diminuindo o sangue, tá? É só meio que decorar os padrões, tá? Precisa atenção pra viver aqui os projetos que estão lançando Que são mais chápeis que qualquer outra coisa Eu vou estar curando aqui, tá? Pra garantir Enquanto eu explico a estratégia Então ele sempre vai ficar mudando de duas posições Tá? Ele sempre vai mudar duas posições E... A gente vai ter que ir afundando nisso, né? Quando ele vai pro lado direito da cela Ele sempre mostra esse raio Quando ele vai pro lado esquerdo Ele vai lançar os missos que vai seguir a gente Então a gente tem que ser... Pra tá escatando dele Nossa, eu acabei fazendo daqui também, né? Então vamos tentar usar o sabre Esse inicio é o mais problemático, né? É no pinhão Ó, a gente... Por que eu fiz o sabre? Ah, tem que ter calçado Calma aí Caraca Ah, caraca E aí Vamos carregar para o outro lado mesmo Caraca 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 Nossa Nossa! Nossa! A CIDADE NO BRASIL 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 ELSE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até o próximo vídeo pessoal, eu fico com Deus e um grande abraço para todos vocês e muito obrigado por vocês acompanharem o meu canal. Um grande abraço, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri